Daiane Bissek vai à segunda, o chileno resgata a bola, Lázaro Martínez, outra vez Alexis Sánchez, pode cruzar ou pode finalizar, vai tentar o passe-golo! Fratesi marca! 2-0 para o Inter, num lance que parecia já ser inofensivo, quando o Alexis Sánchez tem a bola em cima da linha final. Parece que já não tem ângulo para fazer nada, mas serviu Fratesi para chegar ao terceiro golo na Série A esta temporada, o antigo jogador do Sassuolo. Mais uma vez aconteceu que os jogadores do Inter tinham a bola em zona perigosa, ou seja, na grande área, e não estavam a ser realmente pressionados. Vejam o Alexis, desmarca-se, Tuba não vai com ele, não vai lá ninguém pressionando o Alexis. Teve este tempo todo para escolher o sítio onde colocar a bola para o Fratesi aparecer entre os dois centrais, na verdade, entre o Atuba e o Basquiroto. O Basquiroto faz um gesto com a mão direita, quem é que estava com o Fratesi? O erro está a montante, obviamente podia haver o acompanhamento do Fratesi, mas o erro está a montante, aqui, quando o Alexis recebe a bola, e o Ramadani está mais preocupado em ter os braços atrás das costas do que é pressionando o adversário. E nasceu aqui, nasceu no pressing sobre o Emilaudero, e nesta arrancada do Iambicek, descoordenou todo o trabalho defensivo do Lecce, tiram vários jogadores das posições. 2-0 para o Inter, Fratesi deixa agora a equipa Nera Azurra muito mais próximo.